A paróquia de São Raimundo Nonato convida a todos para os festejos do Padroeiro. Com o tema, Apóstolo do Evangelho às Famílias, de 22 a 31 de agosto. Abertura, nesta sexta-feira, 22 de agosto, com a Alvorada Musical, às 5h30 da manhã. 6h, momento de oração, 7h, café compartilhado, 17h, confusões, 18h, reza do peço, 19h, pantaniça, 20h, quermesse, coleiões, venda de comidas e bebidas típicas, bazar e momento cultural, com a participação de artistas da terra. Você é o nosso convidado especial, venha e traga seus amigos e familiares, vamos compartilhar, e viver este momento de fé. São Raimundo Nonato, rogai por nós. Música Música